O técnico Emerson Leão ficou sabendo que estava demitido ainda no Japão, momentos antes de embarcar para o Brasil. No domingo de manhã, quando eu saí de U-San, na Coreia, eu fiz a lista de 22 jogadores, pedido pelo Marcos Teixeira e pelo Ricardo Teixeira, para a convocação do Uruguai. Então eu convoquei 22 jogadores para o Uruguai, mas para minha surpresa, quando eu cheguei no aeroporto de Narita, porque domingo eu fiquei em Tóquio, o Lopes me comunicou. Ele mesmo conversou com os jogadores sobre a demissão, numa escala que a seleção brasileira fez em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Leão reuniu os jogadores, que não eram mais treinadores da seleção, que quando o convidado ele, levado para uma sala fechada com ar-condicionado e tudo, logo depois foi demitido num embarque, num voo. A chegada de Leão a São Paulo aconteceu no início da manhã de hoje e foi bastante tumultuada. Espera aí, espera aí. Eu prometi que eu voltaria, eu estou aqui. O técnico não quis responder as perguntas dos jornalistas. Ele fez apenas um pronunciamento, em que se comparou a um ministro de Estado e disse que toda essa situação é muito desagradável. Mais ou menos como o presidente da república tem os seus ministros e sabem muita coisa. Eu, digamos que seria um ministro da seleção brasileira e sei muita coisa. Eu acho que o meu cargo na seleção brasileira era um cargo de confiança. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. É desagradável? Lógico que era.